Uau! Tá preparado pra uma dica uau aqui rapidinho? Tô deitada na minha cama, cansada, acabei de chegar do dia de trabalho. Mas eu preciso falar algumas coisas importantes sobre uso de redes sociais. Segura aí. Começar uma dica de oratória, tipo nada a ver, né? É péssimo gravar vídeo da palestra com chiclete, então vamos tirar o chiclete. Segunda coisa que eu quero falar é o seguinte. Muitas pessoas pensam que publicar conteúdo na rede social, no YouTube, no Instagram, você publica, pá, logo viraliza, é uma beleza. Não é bem assim, você tem que ter consistência e focar em agregar valor pra quem tá te assistindo. Então, meu objetivo agora é agregar valor pra você. Três pontos. Primeiro, seu foco deve ser sempre em agregar valor na vida de quem estará te assistindo. Consequentemente, você vai fortalecer a sua marca e você vai crescer. O número de seguidores vai crescer. Exemplo. Uma aluna minha do curso Efeitual Apresentação, que é um curso online pra quem quer dar palestras, grava vídeos, dar treinamentos, enfim. Ela chama Patrícia Vicentini da Silva, ela é coach. E há menos de um ano atrás, ela tinha zero seguidores no Instagram. Hoje, ela tem mais de 10 mil seguidores. Seguidores reais. Não seguidores porque ela usou um aplicativo e esse aplicativo trouxe mais seguidor pra ela. Não. Pessoas verdadeiras que se interessam pelo conteúdo que ela agrega. Pelo conteúdo que ela compartilha. Então, foque em agregar valor, consequentemente, você vai crescer. Segundo ponto que eu quero falar pra você que é muito importante. Não use esses aplicativos. Eu sou absolutamente contra isso. Se alguém vai te seguir, vai te seguir porque é verdadeiro. Porque a pessoa viu o seu conteúdo e ela gostou de você e ela quer estar perto de você. E não porque você foi lá e curtiu o perfil dela, daí ela começa a curtir o seu também, aí você para de curtir o perfil dela. Olha, isso é fake. Você quer uma vida fake? Terceira e última coisa que eu quero falar pra você é... Ao gravar seu conteúdo, pense o seguinte. Eu vou honrar o tempo dessa pessoa? O que eu vou publicar agora vai honrar o tempo dela? Se for, publique o conteúdo. Se não for, joga fora no lixo. Deleta. E aí eu pergunto pra você, esse conteúdo agregou valor? Deixa aqui nos comentários, hashtag valor. Tem dúvidas, perguntas sobre esse tema? Deixa os seus comentários aqui abaixo com a hashtag Giresponde, que nos próximos conteúdos, quem sabe eu vou falar sobre a sua pergunta. Tá bom? Deixa aqui, ó. Com a hashtag Giresponde. Ah, e é claro, né? Se contribuiu mesmo, 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 lembra de compartilhar esse vídeo pra que essa mensagem de psicologia aplicada à vida possa contribuir na vida de outras pessoas também. Beijo!